É, rapaz, olha quem tá aqui comigo, a fera, Zequinha Barbosa. Da última vez que a gente conversou foi lá em Campo Grande. Exatamente, é. Todo tempo, né? 2020. Ó, campeão mundial, pan-americano, Olimpíadas, atletismo, corre muito e de Três Lagoas. Satisfação poder recebê-lo aqui no RCN Esportes. Obrigado, o prazer é meu, Israel. É sempre um prazer poder estar aqui em Três Lagoas, a terra no qual eu nasci, eu tenho um carinho muito grande, meu orgulho de ser Três Lagoas, Sul Mato-Grossense e acima de tudo ser brasileiro. Bom, motivo da sua visita aqui pra Três Lagoas, já que você mora nos Estados Unidos, na época de verão, de férias escolar, é uma questão familiar, não vamos entrar neste mérito. Mas atrás de você tem uma foto que chama a atenção, você visitando os nossos atletas da ADEM. É, eu fui lá, né? Toda vez que eu venho pra cá eu faço uma campanha nos Estados Unidos, até porque o material esportivo nos Estados Unidos é muito fácil, então eu vou nos colégios, na high school lá, pra pegar sapatilha, já que estão usada, tênis, que eles estão de bom uso pra eles aqui, e trago pra aqui com o professor Reinaldo, pra soltar pra essa molecada, pra dar a eles o motivo, até porque eu iniciei correndo descalço. Eu não tinha um tênis, não tinha nada, então hoje, na posição que eu me encontro, eu procuro sempre trazer material, roupa, sapatilha, tênis, e dou pra ele, faço essa doação, pra que eu continue incentivando esses campeões. O objetivo, por trás de tudo isso, Israel, é fazer campeões de vida, encarar ter responsabilidade, compromisso, amor, sair da droga, da violência, esse é o maior objetivo. Se for campeão pra ganhar medalha, aí é um plaza massa. Rapaz, isso que eu chamo de comprometimento com o esporte, não depende de ninguém, vai lá, arrecada e traz. E não é a primeira vez que você faz isso, não, né? Não, toda vez que eu venho aqui, sempre faço isso. Muito bem, agora, você viu ali, a rapaziada ali, tem dois nomes. Na verdade, um é do atletismo, que eu quero chamar a sua atenção. Ana Cordeiro, o que você achou? Não, ela é, eu tenho acompanhado o resultado dela, inclusive, numa conversa com o meu grande amigo Joaquim Cruz, que a gente sempre preocupa, junto com a Cebiati, ela é uma das meninas que precisa botar o olho nela pra Olimpíada de 2028. Então, aí, é lógico, né? Ela tá nesse radar, mas até lá tem muita coisa pra se acontecer. Mas eu tenho um talento, né? Inclusive, eu dei pra ela uma sapatilha especial pra ela, pra que ela possa treinar e ter um equipamento correto pra poder treinar direitinho. Que bacana, ô Zequinha. Ó, o Zequinha, quando eu falo que é meu amigo, porque eu tenho o telefone pessoal dele, às vezes eu mando mensagem, não sei qual que é o fuso horário, mas mando mensagem e sempre é uma pessoa prestativa quando o assunto é esporte. E a prova tá aí, ó. O cara veio dos Estados Unidos, trouxe aí o equipamento, porque esses dias a gente fez matéria, inclusive, cana cordente, viu a sapatilha dela lá. Não era a sapatilha adequada pra fazer a prova, mas a menina dando garra. Cara, sou seu fã número um. Vamos falar mais dessa juventude aqui de Três Lagos. Pô, parece que quem toma água de Três Lagos, vai pro atletismo bombar, meu irmão. Pior que é, viu? Eu acho que eu não sei o que a água tem aqui, mas realmente dá muito certo. Três Lagos sempre foi um celeiro de atleta, de esporte, do atletismo, basquetebol, vôlei, natação, futebol, né? Mas realmente tem um destaque muito bom aqui, né? Então a gente tem essa felicidade. Ainda, eu acho que ainda carece de algumas coisas, principalmente das autoridades políticas, né? que precisam fazer um trabalho melhor nesse sentido de a nossa poder estar incentivando, né? Porque infelizmente, no Brasil, Israel, a gente tem um mau hábito de não fazer as coisas, não planejar. A gente vê aí o que aconteceu após os Jogos Olímpicos, né? Os elefantes brancos ficaram por falta de projeto. Todo mundo tem ideia de fazer grande projeto, mas você tem que ter, não é fazer a construção. Você precisa ter projeto que tem início, meio e finalidade, que isso vai durar pra 300 anos, pra que aquilo ali a criança possa usar, o público pode usar. Porque é só fazer pra ficar um elefante branco, então você gastou um dinheiro, a gente tá vendo o que tá acontecendo lá no Aerohancho, na pista do Aerohancho, lá em Campo Grande. Então, precisa ter um cuidado melhor. Eu falo isso porque eu amo esporte, eu quero que as crianças, isso tem um bom uso, que não possa ser mal usado. Esse é o grande problema. Você constrói um negócio bonito, mas é mal usado porque não tem um planejamento, não tem um projeto por trás, pra que aquilo possa dar uma sequência aí, senão esse dinheiro é jogado em vão. E é um dinheiro do quê? Do contribuinte. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. e trazer, eu peço aqui com as empresas, aqui em Três Lagoas tem uma grande arrecadação, que os empresários daqui começam a investir no esporte, porque aqui tem vários talentos também. E, acima de tudo, eu tenho um canal, que hoje eu trabalho no canal, que é no YouTube, né, que é AES Sport Legacy Tiano, e a veia desse canal é esporte e cultura, como veia, né, com a espinha dorsal da educação. Isso é muito importante. Eu tô muito triste porque a educação física, hoje, ela não faz mais parte da grade curricular, e ali é que tá a grande matéria prêmica. Então, os políticos precisam entender, o pessoal do MEC, todo mundo precisa entender que o esporte tem que estar na educação. Então, nós temos que inverter essa pirâmide, e a cultura também. Pois é, é impressionante, né? O brasileiro, ele veste a camisa da seleção brasileira na época de Copa do Mundo, vibra muito na época de Olimpíadas, mas quando passa essa febre, aí todo mundo esquece o esporte. Só pra gente fechar, Zequinha, projeto seu aqui, Patrícia Lagoza, já começa a pensar, eu sei que você ajuda muito esses meninos aí, da ADEM aí, mas você mesmo, com a sua assinatura, sua pegada, meu irmão. Não, eu tenho até, já tentei várias vezes, em todas as gestões que teve anteriores aqui, eu tentei trazer um projeto, mas por alguma razão, né, às vezes eu não sou atendido, às vezes não sou ouvido, eu não sei se é porque é ego, eu não tenho intenção de cargo político, não tenho que promover. A minha intenção aqui, Patrícia Lagoa, é fazer a Três Lagoa a meca do esporte, se eu puder. Não é pra mim, eu já fiz a minha parte, eu contribuí como atleta. Agora eu quero pro futuro, mas eu acho que a gente tem que andar de mão dada, a gente tem que ter unidade. Então chega aqui, a impressão quando eu chego aqui, parece que eu vim aqui pra dividir. Não, eu quero unidade, eu acho que a política local, todos, os professores de educação, as escolas, tem que participar, a comunidade como se tem que participar pra gente revelar mais talento e fazer acima de tudo, o esporte e a cultura, que tem que pensar na cultura também, como a espinha dorsal da educação. Se nós for por esse caminho, eu tenho certeza que a gente vai ser uma grande nação olímpica. É, Zequinha Barbosa, eu trabalho com esporte já há um tempo, valorizo demais esses atletas, não tive a oportunidade de conhecer a Ruth pessoalmente, mas conheço você, a Silvânia, que tá aí, que também vem brilhando, e se Deus quiser, a Ana Cordeiro, a Vitória também, tá fazendo um trabalho belíssimo no atletismo, tanto no arremesso, quanto também no lançamento de dardo, e o meu amigo, professor Reinaldo, que faz um trabalho espetacular. Isso é fera. Zequinha, meu irmão, ó, conta comigo sempre. Não tem tempo mais de nada não, viu gente? Tchau, até amanhã.